Boa tarde. Então, hoje à tarde nós vamos ter a apresentação do Jardel sobre biologia do solo, atividade biológica, como isso se relaciona com a saúde do solo. Com a palavra, Jardel. Só um momento aí, vou apresentar aqui. Só para confirmar, está aparecendo a apresentação para todos? Perfeito. Pode botar a tela grande, exatamente. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Jardel Henrique Pazinato, sou engenheiro agrônomo, formado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Iberubá. Atualmente sou mestrando no programa Pós-Graduação em Ciência do Solo, pela Universidade Federal de Santa Maria. Sou orientado pelo professor Thelma Amato. Então, hoje temos esse desafio aí de falar um pouco sobre as enzimas como bioindicadores da qualidade e saúde do solo. É um assunto relativamente novo para mim. Não tenho muita experiência no assunto, mas vamos desdobrando ele, pois eu me interessei muito aí no início do meu mestrado. Então, fazendo uma breve introdução, um assunto que está muito em alta nos dias atuais, é a intensificação sustentável dos sistemas produtivos. Então, como fazer isso? Então, seria uma agricultura mais eficiente com menor impacto ambiental. E dessa forma, para alcançar esses objetivos, só é possível com um solo saudável. Ou seja, um solo saudável, ele é sinônimo de um meio resiliente para o crescimento das plantas. Ou seja, mesmo em condições adversas, esse solo é capaz de fazer a manutenção da produtividade. Ou seja, esses estresses de origem biótica ou abiótica. Então, como por termos de definição, o solo saudável, ele seria um solo que atua num funcionamento dentro do ecossistema, sustentando, fornecendo importantes serviços ambientais, dentre os quais envolve a manutenção da capacidade da produção biológica. Entre essa produção biológica, enquadrariam-se grãos, carnes, fibras, leite, energia, esses produtos gerados na agricultura. E da qualidade ambiental, como por exemplo, o armazenamento e filtragem da água, o sequestro de carbono e também a ciclagem de nutrientes. Dessa forma, então, melhorando a qualidade do ar e da água e também promovendo a saúde de todos os seres vivos. Esse é o contexto que a maioria dos autores aceita como um solo saudável. Então, o solo, ele exerce funções, como promover o crescimento das raízes, receber, armazenar água, armazenar ciclar nutrientes, promover trocas gasosas, a atividade biológica. E, então, cada atributo do solo, ele vai atuar de certa forma nessas funções, estando os três atributos principais, química, física e biologia do solo, interligados. Então, uma maneira de fazermos essa avaliação da qualidade do solo, seria por meio de indicadores da qualidade. Esses indicadores da qualidade do solo, eles avaliam cada um desses atributos, como, por exemplo, para a qualidade química, temos alguns macronutrientes, a matéria orgânica, a CTC, o pH. Para a qualidade física, muitas vezes são avaliados a densidade, porosidade do solo, retenção de água, agregação, também a temperatura. E, na qualidade biológica, a biodiversidade, a quantidade de micro-organismos, a quantidade de espécies, a atividade, então, das enzimas do solo, que é o tema que eu vou abordar hoje, e alguns nutrientes na biomassa. Então, por que utilizar micro-organismos como indicadores da qualidade do solo? Pois eles têm maior sensibilidade, ou seja, eles dão respostas mais rápidas às mudanças da qualidade do solo, uma característica que muitas vezes não é observada em outros indicadores químicos ou físicos, como, por exemplo, a matéria orgânica do solo. Ela exige certo tempo para começar a se observar essas alterações. Os bio-indicadores também, eles precedem mudanças químicas ou físicas. Essas alterações nas populações ou na atividade desses micro-organismos são sinais muito claros que está acontecendo algo nesse solo. Então, o principal seria que suas atividades condicionam a dinâmica física, química e biológica. Ou seja, a dinâmica dos micro-organismos está interligada a todas as outras funções do solo. Então, nesse contexto, as enzimas que são quem catalisam todas as reações bioquímicas e são partes integrais da ciclagem de nutrientes do solo. Então, todos os micro-organismos no solo, vivos, eles atuam de certa maneira na geração das enzimas. Ou seja, tantos micro-organismos quanto as raízes das plantas e a fauna do solo, elas contribuem com enzimas. E a atividade enzimática, então, ela seria uma avaliação integrada do estado biológico do solo. E ela tem algumas vantagens, devido a sua facilidade de mensuração, o baixo custo relativo e uma resposta rápida às mudanças de manejo de solo, como foi comentado anteriormente. Então, ele reflete no funcionamento de todo o ecossistema. Aqui, então, tem uma imagem que a Ieda Mendes, da Embrapa Cerrados, ela utilizou, que ela representa de forma esquemática o que ela chama de maquinária biológica do solo. Que, num contexto de um solo com 3% de matéria orgânica, cerca de 5% dessa matéria orgânica é biomassa viva. E nessa biomassa viva, 8% está a macrofauna, as raízes estão em 22% e quem predomina essa biomassa viva são os micro-organismos. Então, é como se essa engrenagem biológica, ela estivesse ligada com as outras duas engrenagens que seriam a física e a química, girando simultaneamente, ocorrendo, então, a dinâmica das transformações no solo. E, por curiosidade, aqui, então, para exemplificar, uma grama de solo pode conter cerca de 1 bilhão de bactérias, aproximadamente 1 milhão de atinomissetos, por volta de 100 mil fungos. Em termos de espécies, pode variar, dependendo da qualidade de solo, de 2 mil a 8,3 milhões de espécies. Então, o que parece pequeno é muito grande no solo. Nesse contexto também de utilizar indicadores biológicos, alguns países da Europa usam como número mínimo de indicadores. E esses países como a Alemanha, República Tcheca, Reino Unido, eles usam muito a respiração do solo, a biomassa microbiana e também as enzimas do solo. Então, é um exemplo de onde está sendo utilizado esses indicadores aí para avaliar a condição do ecossistema. Dentre as principais enzimas indicadores da qualidade de solo, então, a gente tem a desidrogenase, a beta-glucosidase, celulase, urease, amidase, fosfatase e a rilusfatase FDA. Gaba destacar aqui, então, as mais utilizadas atualmente são a beta-glucosidase, que ela atua, então, na hidrólise da célula biose, então, atuando na ciclagem do carbono. Já a fosfatase atua na ciclagem do fósforo e a rilusfatase está ligada, então, à ciclagem do enxofre. Então, para trazer um pouco aí alguns trabalhos que relacionam o manejo dos solos, as enzimas, em uma parte mais prática, trago esse trabalho de Lisboa, onde ele avaliou os indicadores microbianos da qualidade do solo em diferentes sistemas de manejo. Esse experimento, então, ele se construiu num experimento longa duração, instalado no ano 2000, numa área de campo natural, onde ele não tinha histórico de cultivos anteriores. Era um ar de solo vermelho, distrófico típico, e ele estava localizado na Estação Experimental da URTS, no município de Eldorado Sul. Nesse experimento, eles avaliaram, então, três rotações, um pousil, uma rotação intermediária e uma rotação mais incrementada. Até cabe salientar que esse pousil, ele ainda tem contribuição de milho e soja, então, não seria um pousil tão ruim assim quando a gente for comparar com outros trabalhos. E, dentro disso, eles avaliaram ainda o solo em plantio direto, a referencial de campo nativo e em plantio convencional. Então, trago alguns dos resultados deles, onde, para a enzima da beta-glucosidase, eles encontraram uma diferença significativa em todos os períodos, quando comparado o plantio convencional com a média do campo nativo e plantio direto, e também entre o plantio direto e o plantio convencional. Sempre mantendo os maiores, condicionando as maiores atividades dessa enzima no campo nativo, que era a referência, e o plantio direto. Valores muito semelhantes. A mesma forma aconteceu para a enzima fosfatase ácida, mesma dinâmica. Também para a riosfatase, onde foi significativo também nos quatro períodos. E também para a enzima orease. Então, os autores desse trabalho, eles concluíram que o sistema de preparo, que utiliza o menor revolvimento de solo, ele proporcionou, então, uma maior semelhança com o referencial, que seria o campo nativo, mantendo, então, a mesma qualidade do solo da área de referência. Outro trabalho que eu trago aqui é do Carlos Pires. Até foi um trabalho, não é dissertação, executada aqui pela Universidade Federal de Santa Maria, orientado pelo professor Telmo. Esse trabalho, então, ele utilizou de um experimento de longa duração para as coletas, que havia sido instalado no ano de 1985. Então, até o momento dessas avaliações, tinham se passado 32 anos de condução. Em um lato solo vermelho distrófico típico, na área experimental lá da CCGLTEC, antiga Fundacep, no município de Cruz Alto. Até por volta desse período, saiu um livro onde a instituição, a CCGL, ela publicou sobre os resultados comparativos ao longo desses 32 anos. É bem interessante, assim, eu já dei uma olhada nesse livro. Então, voltando para o trabalho, ele basicamente avaliava três rotações de cultura. Essas três rotações, a R0, no caso, fechava um ciclo em apenas um ano, pois era o cultivo da soja e o cultivo de milho, o cultivo da soja e o cultivo de trigo, no inverno. Já a R1, a segunda rotação, ela era a monocultura de verão. Em dois anos, ela fechava o ciclo. Já no inverno, entrava a veia preta, como cobertura, e no outro ano, entrava o trigo. E a R2, então, seria uma rotação mais incrementada, onde ela demorava três anos para completar o ciclo. E, então, tinha a presença da aveia preta com a cultura da ervilhaca, um consórcio, após o milho. Então, depois desse milho, era inserido o nabo forrageiro, antecedendo a cultura do trigo e após a cultura da soja. E todos esses esquemas de rotação estavam dentro do sistema plantio direto e preparo convencional do solo. Dentro dos principais resultados, eu trago, então, a parte que ele avaliou das enzimas do solo, onde destaco aqui a enzima beta-glucosidase, que é a enzima que está ligada ao ciclo do carbono, onde houve uma grande diferença entre os dois maneiros. O plantio direto em todos os tratamentos nas camadas superficiais estiveram à frente e o sistema que havia maior número de culturas, maior diversidade, ela também garantiu uma maior atividade dessa enzima. Para a fosfatase ácida e a outra enzima também avaliada, que foi a enacetilglucosaminidase, que tem relação ao ciclo do nitrogênio, essas diferenças já foram um pouco diferentes, mas também os sistemas que haviam maior biodiversidade foram os que apresentaram maior atividade dessas outras duas enzimas, o que se reduziu ao longo da profundidade, o que é normal, é uma tendência das enzimas. Então, saindo um pouco aqui do Rio Grande do Sul e partindo para o Cerrado, eu trago aqui um exemplo de um experimento localizado, então, no Centro Tecnológico de uma cooperativa, a cooperativa comigo, em Rio Verde, onde foi avaliado sistemas de produção com e sem gramíneas do gênero orúcula, no caso, a braquiária, em um latissolo vermelho e que ele havia sido cultivado para a produção de grãos por mais de 10 anos antes do estabelecimento desse experimento, que ocorreu no ano 2006. então, eles foram avaliados seguindo os tratamentos, a soja, precedido milho safrinha e o pouzil, a soja com o marandu e soja milho intercalado com a braquiária a urúcula ruziziensis. Então, nesse experimento em dezembro de 2014, quando já tinha passado oito anos desde o início do experimento, foi realizada uma coleta do solo, onde, na profundidade de 0 a 10 e foram determinadas propriedades químicas desse solo e a matéria orgânica. Como podemos observar, os atributos químicos do solo, eles não tiveram diferença significativa dentro da análise estatística, somente a matéria orgânica teve certa diferença. E os estudos que foram feitos nessa área sempre apresentavam um aumento médio da produtividade da soja nos tratamentos que havia a braquiária, na ordem de 572 kg por hectare. Então, posteriormente a isso, foram realizadas outras avalições, porque esse aumento não se deu por acaso. Então, foram avaliados indicadores microbiológicos, também nessa profundidade, onde foram avaliados as enzimas beta-glucosidase, sulfatase, fosfatase e também o carbono da biomassa microbiana e o nitrogênio na biomassa microbiana. E os atributos, as enzimas, foram que apresentaram diferenças significativas nesses tratamentos, principalmente a beta-glucosidase e a sulfatase, com coeficiente e variação de 12%. Então, ela mostrou que a soja com a braquiária teve diferença significativa nessa estatística, onde apresentou os maiores níveis dessas enzimas. Então, com esse trabalho, podemos chegar a três conclusões. A capacidade dessas braquiárias naquela situação de manter um solo biologicamente mais ativo, ou seja, mais saudável nessas condições. A sensibilidade dessas enzimas, principalmente, como mencionei, a glicosidase e a ril sulfatase. E também as características químicas, elas não permitiram diferenciar as áreas com isso em braquiária, mas as enzimas conseguiram fazer essa diferenciação, que é muito interessante. Outro exemplo, também, do Cerrado, é um experimento de rotação de culturas na soja, conduzido desde 2008 pela Fundação MT, no município de Itiquira, Mato Grosso. Então, foram avaliados oito sistemas de cultivo, entre eles, monocultivo, sucessão e rotação de culturas. Na figura, então, mostra o aspecto visual da cobertura do solo desses tratamentos e eu vou utilizar o exemplo do tratamento 1, que era da soja com pousil, e o tratamento 3, que somente entrou a braquiária no sistema. Então, o que é reportável, diferente do outro experimento, que havia diferença de produtividade, esse experimento, ele não reportava aumentos de produtividade. Então, até a Ieda, que apresentou esses dados durante a live dela, comentou que teve uma troca de direção e o diretor já estava querendo encerrar esse experimento, devido a não estar dando resposta. Porém, no sétimo cultivo, então, eles utilizaram uma cultivar super precoce e ocorreu um veranico no mês de janeiro de 2015. E isso possibilitou evidenciar o início do declínio desses tratamentos com monocultivo de soja. Então, o que aconteceu? Essa situação foi a que foi vista nesse experimento, onde temos o tratamento 1, que seria o de monocultivo ali, o pousil, ele produziu apenas 29 sacas por hectare, enquanto o tratamento 3, onde havia braquiária no sistema, ele permaneceu quase com a média que eles estavam observando nos anos anteriores, com cerca de 59 sacas por hectare, ou seja, foi uma quebra de 50% da produtividade, uma quebra de 30 sacas. E, então, foram investigar quais que eram as modificações que tinham nesse solo. E, mais uma vez, analisaram a química do solo e não encontraram diferenças significativas, somente na matéria orgânica. Então, partiram também para a biomassa e a atividade enzimática do solo, onde pôde-se notar que os valores de carbono na biomassa microbeada foram três vezes maiores no sistema cobracchiário, que foi o que não teve quebra de produção. A beta-glucosidase, então, foi um aumento de quatro vezes nos teorias e a naryosifatase chegou a oito vezes. Então, evidenciando aí essa sensibilidade dessas enzimas conseguiram indicar essas mudanças. A fosfatase ácida já apresentou 1,7 vezes, já foi um pouco menor a diferença, mas também pôde identificar essa diferença. Então, considerando que esse experimento foi iniciado em 2008, em 2009, a bionase do solo foi realizada em 2015, então, ela conseguiu fazer essa observação que elas foram mais sensíveis, conseguiram fazer essa diferença mais acentuada do que as observadas nos teorias de matéria orgânica, que levam mais tempo para serem diferenciados. Então, nesse contexto, não há dúvidas que essa mensuração da atividade das enzimas seja uma ferramenta adequada, podemos fazer um diagnóstico precoce da saúde do solo, bem como das alterações de manejos e como um potencial indicador agroambiental. Então, podemos comparar a atividade enzimática do solo como exame de sangue, onde esse exame de sangue permite também diagnosticar problemas não perceptíveis a curto prazo. Então, nesse contexto que estamos vivendo da pandemia seria como se pudéssemos identificar um indivíduo assintomático. Então, outra questão que eu gostaria de trazer é a atividade enzimática em laboratórios de rotina. Muito se falava até meados de 2013 que um dos grandes problemas relacionados à atividade enzimática de usá-lo como um bioindicador era que havia ausência de valores de referência que poderiam ser interpretados. Então, essa ausência não era reportada só no Brasil, também era reportada na maioria dos países do mundo. Então, a partir de meados de 2012, 2013, Lopes e colaboradores propuseram trabalhos de classes de interpretação para a atividade de algumas enzimas como a beta-pulucosidade, a celulase, a fosfatase, a ácida e a riosfatase em latossolos vermelhos do Cerrado. E, mais recentemente, Mendes e colaboradores realizaram ajustes nesses valores e, então, começaram a usá-los como bioindicadores e transformá-los, então, para laboratórios de rotina. E, com isso, então, houve o lançamento da bioanálise, a BioAS da Embrapa, cujo lançamento ocorreu semana passada, dia 23 de julho de 2020. Os primeiros dados, então, dessa bioanálise solo está publicado na Circular Técnica 38, intitulado Bioanálise e Solo como acessar e interpretar a saúde do solo. E, então, qual é o objetivo da bioanálise? Visando auxiliar na interpretação individual dos bioindicadores, esse grupo de pesquisa de microbiologia do solo, da Embrapa Cerrados, ele elaborou uma estratégia para a interpretação desses bioindicadores, né? utilizando princípios de ensaio de calibração de nutrientes. Ou seja, muito parecido, muito similar ao sistema utilizado pelos manuais de adubação e calagem, como, por exemplo, o nosso manual de adubação e calagem para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como se dá isso? Isso se dá por experimentos de campo de longa duração. Esses experimentos referência, então, você cruza, no caso aqui, relações dos bioindicadores com o rendimento acumulado de grãos e também, como há uma ligação muito grande com a matéria orgânica do solo, nesse caso, dos bioindicadores. Eles são correlacionados, então, e os bioindicadores são correlacionados positivamente com o rendimento e com a matéria orgânica do solo. Então, através de regressões, foi possível delimitar classes de suficiência, estabelecendo níveis que fossem capazes de colocar, fazer certa interpretação desses dados. Então, como se dá isso? São regressões, aqui como mostra as duas colunas da esquerda mostram cada um dos bioindicadores relacionados ao rendimento acumulado. Podemos ver que, então, é uma linha com uma tendência quadrática, onde atinge um platô, ela vai aumentando até atinge um platô, onde é a concentração, a atividade ótima de enzimas desse solo. E, já nas duas colunas da direita, está relacionada à matéria orgânica. Então, a gente já nota que essa tendência com a matéria orgânica, ela é linear. Então, à medida que aumentam os valores de matéria orgânica, também tem a tendência de se aumentar a atividade enzimática. E olhamos aqui, também, que as principais que eu destaquei anteriormente, que seriam a beta-glucosidase e a riosfatase, elas são as que possuem um melhor coeficiente de determinação, o que é muito observado na hora da seleção de qual enzima que vamos utilizar para a interpretação da análise do solo. E, com isso, surge outro desafio, porque há certos impasses, algumas discordâncias entre alguns autores em questão de coleta e processamento dessas amostras. Então, a Embrapa, ela desenvolveu o conceito de Fertbio, que ele propõe a unificação da época de amostragem de solo para essa análise química e microbiológica, ou seja, juntar, aproveitar o mesmo momento para essas duas coletas, e assim, aumentando a aceitação da utilização dessa metodologia. Então, além disso, também, os procedimentos de pré-tratamento das amostras seriam o mesmo. Seria através de secagem do solo ao ar, antes da realização dessas análises do laboratório. Então, a camada diagnóstica para a bioanálise de solo seria de 0 a 10 cm, devido às enzimas serem um fator natural da atividade das enzimas estarem concentradas nesta camada. Quando já se pega a camada de até 20 cm, você acaba diluindo muito, então, as alterações já não são tão grandes, tão perceptíveis. então, pode acontecer uma perda de sensibilidade. A posição da amostragem também, então, ela varia em função do espaçamento da cultura, onde uma das coletas é feita das subamostras no centro da linha e as demais subamostras são feitas até cobrir metade do espaçamento de cada entrelinha. Aqui, então, temos a tabela 6, onde ela foi publicada naquela circular técnica, que ela mostra a interpretação, então, as classes de interpretação para as enzimas glicosidase, sulfatase, fosfatase ácida. Mas, essa tabela, então, ela é específica para cultivos anuais, implantio direto e específica para amostras coletadas no período chuvoso. Então, essas amostras são coletadas durante a floração das culturas para o cerrado. Então, essa segunda tabela aqui, ela mostra, então, com o conceito Fartbio, que seria aproveitando o mesmo momento, que seria a fase de pós-colheta e elas são secas ao ar. Podemos notar, então, que há uma redução da atividade dentro das classes de interpretação. isso devido à própria época de coleta, né? Pois, por ser um período mais seco e também por causa do pré-tratamento das amostras. Essa secagem, então, ela também vai favorecer, vai fazer com que essas atividades sejam mais baixas. E ainda, dentro da bioanálise, foram adotadas a enzima bertaglucosidase e a sulfatase. como as enzimas indicadores. Por que não a fosfatase ácida? A fosfatase ácida, ela tem muita relação com o pH do solo. Então, quando ocorre uma calagem, a tendência é que se reduza muito a atividade dessa enzima. Então, eles buscaram as enzimas que tivessem maior sensibilidade, mas que também não fossem alteradas por algum manejo químico da própria adubação que indicasse uma redução dessa dessa enzima, mas não necessariamente essa redução era por causa da redução da qualidade do solo, mas sim porque foi uma interferência da adubação. Então, preferiu-se selecionar essas duas enzimas para a bioanálise. Então, os laudos pela bioanálise da Embrapa, ele indica as classes de suficiência de nutrientes do solo, também as classes suficiência da atividade enzimática e ainda eles propõem inserir índices de qualidade de solo nesses laudos para tornar mais fácil a interpretação destes laudos com a bioanálise. Então, como considerações finais, a atividade enzimática apresenta elevado potencial com o diagnóstico precoce da saúde do nosso solo captando de forma sensível essas alterações de manejo, possibilitando então a reformulação do sistema produtivo em curto prazo, como podemos ver com esses diversos exemplos apresentados. São necessários mais trabalhos científicos com relação a relações deste bioindicador com atributos físicos e químicos em diferentes classes e texturas de solo, bem como em diferentes regiões do Brasil. Essa bioanálise ela está sendo então também trabalhada, o próximo passo vai ser as tabelas do Paraná, segundo a pesquisadora da Embrapa e pretende-se então expandir para o Brasil inteiro e diversas culturas, porque até o presente momento está para culturas anuais. E também a terceira conclusão que chego é que com o desenvolvimento dessa ferramenta bioanálise há uma tendência da popularização do diagnóstico da saúde do solo então possibilitando um grande avanço para a agricultura brasileira então coisa que não é muito realizada em outros países a gente vai estar dando um passo à frente então seria muito interessante essa adoção aqui aqui algumas referências quer dizer todas as referências utilizadas no trabalho e é isso gostaria de agradecer a todos por ter acompanhado muito obrigado você pode voltar a tela principal por favor isso tudo bem parabenizar pelo seminário seminário muito interessante sobre um assunto que hoje tem despertado o interesse de todos saudar o Juliano que se junta a nós aí então Juliano os últimos serão os primeiros aí vou te dar a honra de fazer a primeira pergunta aí para o Jardel e depois eu vou deixar a turma interagir primeiro eu vou pedir perdão pelo atraso acabei me atrasando um pouquinho Jardel parabéns parabéns pelo seminário tema muito interessante muito inovador acho que tinha essa lacuna nos nossos laboratórios de análise nós não tínhamos como avaliar ainda porque ele dizia pelo menos não tínhamos de uma forma sistemática fazer esse tipo de avaliação e concordo contigo quando tu diz que vai ser um grande avanço para a nossa agricultura e olha como a gente eu pensando olhando tu apresentar e olhando os colegas que todos são mais jovens do que eu ou quase todos como a gente tem que avançar ainda quanto o campo da pesquisa a gente tem para pesquisar nessa área então da microbiologia do solo da biologia do solo é um troço que não tem limites do que a gente pode avançar ainda nesse estudo parabéns pela apresentação vou passar a palavra para os colegas que eu acabo falando demais aí vou deixar os colegas falar também a joia eu eu o o , o o